Funerária Central, há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Olha, uma das novidades hoje, coube ao novo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que disse que vai exonerar mais de 300 servidores comissionados da parte da Casa Civil. Ele disse que o objetivo é evitar o aparelhamento ideológico no sistema, na administração pública federal. Ele disse ainda que vai levar essa mesma sugestão para os demais ministros. Outros atos do novo governo foram publicados no Diário Oficial da União. Um deles é o que traz o novo modelo regimental, o novo modelo organizacional do Ministério da Educação. Entre outras mudanças, o texto cria uma nova competência para a Secretaria de Educação Básica, que é a de promover o mesmo modelo das escolas militares para todo o sistema público de ensino no país. Uma coleção que começou de forma amadora aos 11 anos de idade, reflete toda a paixão de Talvani Lucato pelos meios de comunicação, em especial por tudo que diz respeito ao rádio e TV. Essa é bem diferente, porque ela é uma televisão que se usava quarto de criança, né? Então, Zenit, anos 50, nacionalidade americana, receptor muito legal. Você vê aqui. E aí você vinha aqui, ó. Fechava. E aí recolhia a antena. São mais de 100 receptores de rádio e 28 televisores antigos, testemunhas da evolução da TV no país. Quem deixou as compras de Natal para a última hora encontrou o comércio movimentado. Foi graças ao aquecimento das vendas que esta jovem ganhou sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Uma ótima oportunidade para começar a minha vida, meu primeiro emprego. Foi uma oportunidade muito boa nesse momento. Em todo o Brasil, a estimativa era que mais de 35 mil postos de trabalho temporários fossem criados neste fim de ano, de acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e Serviço de Proteção ao Crédito. Foi graças à ceia de Natal, Ana e José foram contratados por este supermercado para atender a demanda de centenas de encomendas que foram feitas para a ceia de Natal. Estava desempregado e agora está sendo uma satisfação entrar como intermitente, experiência de três meses. E após esse período, espero continuar aqui fazendo parte. Nesta livraria, as vendas superaram as expectativas. Cerca de 16% a mais que o mesmo período do ano passado. E os empregados que foram contratados para atender a demanda dessa época podem ter esperanças de, em breve, fazerem parte do quadro fixo de empregados da loja. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com